Foi, agora foi. Meu, eu gravei um vídeo outro dia. Nossa, começa assim, né? Eu sou tão apressada que eu não dou nem mais para as pessoas. Vamos parar de ser mal educada, Petrícia. Oi, tudo bem? Como você está? Bem-vindo a mais um vídeo de últimas leituras, onde eu falo de todas as coisas que eu li nas últimas semanas. E esse livro vai começar da onde o último parou. Eu vou deixar a lista aqui nos cards, aqui em cima. Eu tenho uma playlist de últimas leituras, onde eu tento falar de todos os livros que eu leio para não ficar nenhuma leitura para trás. Então aqui vamos falar sobre os últimos 10 livros que eu li e teve bastante romance, teve terror, teve ficção científica e teve umas coisas bem legais. Estou meio preocupada porque a última vez que eu gravei um vídeo, eu fui ver e do metade para o final do vídeo eu estava com batom no dente. Eu acho isso bem nojento. Está meio que com trauma, assim. Meu cabelo, ele está meio assim, porque o dia está meio... Ultimamente está meio úmido e ele fica assim e como ele não tem química no momento, ele está bem livre. Mas tudo bem. Eu comecei a ler muito romance porque eu estava com baixão santo de mim e eu queria ler romance. E aí eu li vários romances, foram dois, mentira, foram quatro esse mês e esse mês. Esses últimos dias foram quatro. Eu estava com uma ressaca literária e eu fiquei umas duas semanas sem ler livros e depois eu li seis livros em sete dias. Foi um negócio que nem eu conseguia acreditar, porque eu engoli os livros. Claro que livro de romance para mim é muito mais fácil. Eu leio um livro de romance de 350 páginas em um dia, assim, para mim é bem sussa. Mas antes de começar a falar dos livros, vou te convidar para me seguir no Instagram. Eu tenho um Instagram onde eu posto os livros e faço algumas resenhas e falo as minhas leituras que eu estou lendo em andamento e falo algumas coisas dos livros, não sei o quê. É interessante, se você gosta de livros, me siga lá, eu tiro umas fotinhos que eu deixei a parte, eu acho bem bonitos. Então é isso. Também tem a minha loja, tem uma loja de papelaria chamada Aquimera. Agora vai voltar a reposição da coleção Morgana, que acabou, esgotou, assim, muito rápido. E agora eu estou voltando com os produtos. Vale a pena você ir lá dar uma olhadinha também, seguir o Instagram da loja, que é bem bonitinho também, me esforço muito para fazer as fotos bonitinhas e mágicas. Então vai lá seguir essas coisas aí, beleza? Os links das outras redes sociais que eu tenho, tipo Scooby e Twitter, está tudo ali na descrição, se você quiser me acompanhar nas outras redes. Suave. Primeiro eu vou falar dos livros que estão aqui, depois eu falo dos romances, pode ser? Porque eu não sou romances muito boas. Tem uns que são boas, mas tem uns que não são tão boas, assim. E aí eu prefiro falar dos livros melhores agora. O último que eu li agora, que eu terminei ontem, foi este aqui, o Stephen King, Metade Sombria. E eu gostei. É o segundo livro, é o segundo melhor livro do Stephen King que eu li até agora. E esse aqui, esse livro vai falar sobre... É quase como se fosse uma biografia do Stephen King. Ele usou a vida dele como inspiração, né? Acho que todos os livros dele têm isso. Mas esse aqui é bem forte, porque aconteceu que, no começo da carreira dele, ele escrevia bastante livros violentos, muito mais violentos do que os que ele escreve, com o nome Stephen King. E ele assinava pelo nome de Richard Bachman, eu acho. E aí ele publicou esses livros com esse outro pseudônimo, e nunca falou que era ele que escreveu. Até que um dia um livreiro, juntou as peças, meio que fez um stalk ali, e aí descobriu que o Stephen King era esse Richard Bachman. E o Stephen King ficou bem bravo, ele ficou bem puto, ele ficou bem revoltado, porque ele se sentia meio liberto pra ter um pseudônimo, pra escrever um outro tipo de livro, que as pessoas podiam não... Os escritores de Stephen King podiam não ter gostado tanto. Então daí ele assumiu a identidade dele, matou esse pseudônimo, então nunca mais escreveu com esse pseudônimo. Mas ele escreveu esse livro aqui, que é como se fosse uma estravação dele. Então aqui tem todos os sentimentos que ele sentiu quando isso aconteceu com ele. E esse pseudônimo, que é um lado mais sombrio, ele fala aqui que o pseudônimo escreve nos dias de chuva, enquanto ele escreve nos dias de sol. Então aqui dá pra ver que são escritas bem mais sombrias. Esse livro aqui é bem sangrento, comparado aos outros quatro, que eu li de Stephen King. Então aqui tem um escritor, que ele tá matando o seu pseudônimo, porque descobriram o pseudônimo dele. E ele matou o pseudônimo dele, ele tá ali com a esposa, dois bebês gêmeos, que é filho dele. E acontece que esse pseudônimo parece que voltou à vida. Ele meio que viveu de alguma forma, e agora ele tá em carne e osso, matando pessoas, assassinatos brutais, coisas horríveis. Então a polícia tá atrás desse cara, que ele é considerado um serial killer, mas é que nessa época não tinha essa nomenclatura de serial killer. Mas ele tá matando geral, então ele matou em vários estados, e a galera tá atrás dele. Eles acham que quem matou mesmo foi o escritor, o Ted. Só que não foi ele. Mas tem a mesma impressão digital, tem o mesmo tipo sanguíneo, e tem umas coisas muito parecidas. E a gente vai descobrindo quem, como é que veio essa... Esse pseudônimo criou vida, e o que que ele quer, e como que vai derrotar ele e tal. Eu gostei muito do prólogo desse livro. Foi assim, eletrizante, foi perfeito o prólogo, porque começa a falar desse menino pequeno, e ele tinha tipo um tumor no cérebro, que não era um tumor, era uma coisa bem bizarra. E depois ficou meio mais... Mais morno, assim, no comecinho. Mas depois, quando a polícia começa a investigar mesmo, e vai atrás do Ted, as coisas começam a ficar muito confusas, meu livro ficou tão eletrizante, que eu só larguei, porque eu tava tendo dor de cabeça bizarras, que eu achei muito estranho, porque o personagem principal aqui sobe de dor de cabeça bizarra no começo do livro. E aí, eu só parei o livro realmente, porque eu tava morrendo de dor de cabeça, não conseguia mais ler. Mas foi assim, uma leitura muito eletrizante. E no final mesmo, ele acabou sendo mais sobrenatural, assim. Eu acho que perdeu um pouco da vibe do começo, então, os dois primeiros terços do livro foram meus preferidos, o último encerrou, o Chivan King escreve muito bem, então os personagens aqui são profundos e tal. Só que não... não gostei muito do final, eu gostei mais do começo e do meio, eu achei muito mais eletrizante, essa coisa de mesclar essa criatura sobrenatural e a polícia inteira atrás do cara, e tentando descobrir o que é, e tendo as pistas, e vasculhando as coisas, eu achei muito interessante. Então, tá aqui, o Chivan King, a metade sombria, eu dei quatro estrelas, eu achei bem bom. Outro livro que eu também li foi Agatha Christie, O Assassinato Nos Presta Oriente. Esse aqui é o terceiro livro da Agatha Christie, que eu leio. E esse livro aqui, ele é aquele clássico, eu acho que é o mais famoso dela, que teve um filme agora recentemente. E aqui nesse livro, gente, primeiro de tudo, eu amei essa edição. Essa edição aqui foi impressa na China, tem algumas editoras, livros que não são tão, assim, inéditos, eles imprimem na China e vêm de barco pra cá, por isso demora mais. Eu achei a edição linda demais, quando você pega assim, você sente que é caprichado, você sente que o livro vai durar muito, sabe? Eu achei demais. A Rapper Collis tá de parabéns com a edição desses livros da Agatha Christie, que tá muito bom mesmo, assim, tipo, a capa dura, tá realmente um livro bom, assim, de forma gráfica, assim, tá muito bom. E aqui no Expresso Oriente, a gente tem esse mistério do senhor, meu Deus, eu não sei falar o nome dele, cara, vocês me perdoem, mas eu vou falar que é Poirot. É um, provavelmente um cara francês, e eu não sei falar esse nome, vocês me perdoem, eu nunca ouvi ninguém falar esse nome pra eu saber como é que ele se pronuncia. Então, se você souber, esse comentário tá ali pra me ajudar, beleza? Então, aqui o Poirot, ele tá nesse Expresso Oriente e acontece um assassinato, um cara morre, ele é apunhalado umas 12 vezes nas costas, e foi um bagulho bem bizarro. E ele tá ali naquele Expresso Oriente e tá meio que, como é que fala? O trem parou, porque tem uma nevasca enorme, então eles estão presos ali naquele, naquele trem, e aí ele vai investigar, só com, só com entrevistas e analisar todo o cenário, ele vai investigar e vai descobrir quem matou esse cara esquisito, que, né, tudo no Expresso Oriente, tudo no Expresso Oriente, tudo, eu acho que durou uns dois dias esse livro aqui, foi bem rapidinho assim mesmo, eu li em um, eu li em dois dias, também em dois dias, eu gostei, eu gosto do estilo da escrita da, da, da Agatha Christie, quando eu vou ler esses livros mais antigos assim, eles têm uma escrita totalmente diferente, não é aquela escrita, por exemplo, igual quando você vai pegar um livro de Stephen King, eu acho, é um livro jovem adulto, que a escrita é tão letrizante que você não quer parar de ler. Aqui a escrita é boa, sim, Agatha Christie, obviamente que ele escreve muito bem, só que é uma escrita mais lenta, sabe, apesar de ser um assassinato, você não fica tão letrizado pra saber o que acontece, é uma coisa que você vai levando e o livro tem toda uma vibe diferente. Aqui Agatha Christie, ela não vai ser descritivo assim, o livro é bem pequenininho pra você ver, então, enquanto, por exemplo, o Stephen King é muito descritivo, nesse livro aqui tem bastante coisa assim, pra ele criar um enredo, pra ele criar uma atmosfera, teve uma hora que teve um capítulo inteiro que foram três páginas só pro cara chegar de carro na frente da casa. Então, pra você ver, como o Stephen King é prolixo, mas tudo bem, é parte da cara que ele é escritor. Aqui na Agatha Christie, é muito mais seco, diria, assim, sabe, é uma escrita mais seca, que tem toda aquela vibe, aquela atmosfera, de escrita de antigamente, eu acho isso muito legal, você tem que ler já pensando nisso, você não vai ler esperando que vai ser escrita do John Green, assim, porque não faz, sabe, é uma escrita um pouco mais antiga pra umas pessoas mais antigas, então é, apesar da escrita não ser difícil, não tem palavras difíceis, aqui tem muita gente que fica confuso disso, não tem palavras difíceis, mas assim, é o estilo do texto que é diferente, sabe, do que as pessoas estão acostumadas quando só leem coisas mais contemporâneas. Então, eu gostei, foi um mistério, assim, que me surpreendeu bastante, só que, assim, não é aquele livro que é letrizante, que eu vou ficar, meu Deus, que livro maravilhoso, mas eu acho que eu dei três estrelas, não sei, foi mais ou menos isso aí, é interessante, eu recomendo vocês lerem Agatha Christie, mas eu acho que eu não favorito em nenhum livro dela, e eu acho que eu não dei quatro estrelas pra nenhum livro dela, é só uma coisa que é gostoso de ler, mas assim, não é nada que marca muito a minha vida, essas impressões que eu tenho. E aí, pro clube do livro, eu li 1984, que eu fiz uma resenha desse livro, eu vou deixar aqui nos cards, eu fiz a resenha desse livro e do outro que eu li aqui também, e olha só quantos postis, e foi um livro assim, que é aquele livro pão, sabe, eu não sei quem que inventou essa gíria, mas esse livro pão é aquele livro que você termina de ler, e você coloca no forno, tipo, da sua cabeça, e ele vai crescendo, tem vários livros que é isso, quando você termina, você fala, tá, ok, e aí depois você não para de pensar no livro, e daí isso é um livro pão, que ele vai crescendo na sua cabeça, depois que você lê, então assim, a história aqui, eu achei o romance, assim, muito lento, assim, muito tedioso, assim, se você for contar com uma história mesmo, nossa, eu achei muito chato, e assim, teve horas que, nossa, meu Deus, eu tinha que terminar o livro, e eu tava, nossa, eu não queria mesmo, mas é um livro ótimo, é um livro quatro estrelas, que todo mundo precisa ler, porque ele tem uma carga, assim, ele tem, ele é condensado, ele é, ele é muito bom, assim, sabe, ele vai falar de coisas muito importantes, coisas da nossa realidade, você vai ficar pensando, assim, no dia a dia, depois que você lê, eu sabe, tipo, ele tá fazendo duplo pensamento, as coisas que acontecem, cada notícia, cada coisa, você vai encaixando no livro, gente, é um livro, assim, realmente, é uma obra-prima, é um livro que todo mundo deveria ter, ler principalmente na atualidade, ficar sabendo o que tá acontecendo, e pra onde que pode ir, entendeu, então aqui uma distopia, eu falei muito mais dele lá no meu vídeo, então eu indico vocês ir lá, a resenha aprofundada desse livro aqui, todas as minhas opiniões, e aí eu li também outro livro, que também tá naquela resenha, que é o Fim da Infância, aquele eu favoritei, faz tempo que eu não favorito um livro, e aquele eu favoritei, porque eu gostei demais da leitura, foi uma leitura eletrizante, uma leitura que eu amei ler, sabe aquela leitura que você gosta de ler, que você, tipo, tá feliz de estar lendo aqueles parágrafos, você não quer que acabe, tem muito livro que eu leio só pra acabar, mas tem muito livro que eu leio, e eu saborei o livro, e esse livro foi um que eu saborei, eu gostei demais, também tá aqui na descrição, já deixei o link ali, e você pode ir lá ver a minha resenha aprofundada desse livro, que é uma ficção científica, a primeira que eu li desse jeito, desse gênero, e meu, depois disso eu enchi meu carrinho, de livro, de ficção científica, ah, falando em carrinho, eu tenho o link da Amazon, quando você compra pelo link, você ajuda aqui o canal a crescer, e eu comprei equipamentos e coisas assim, pra ter conteúdo aqui pra vocês, então eu sempre deixo nas descrições dos vídeos, os links ali, e teve esses tempos uma promoção na Amazon, e vai ter provavelmente no futuro, eu sempre deixo também no meu Instagram, eu aviso quando tá tendo promoção, e aí eu deixo o link aqui, se você comprar pelo link, ajuda o canal, beleza? Então, o fim da infância foi maravilhoso, e eu não tenho a versão, na verdade eu li esse livro, gente, porque eu comprei o livro, e aí chegou a edição que eu, eu comprei uma edição, e chegou outra edição, e aí eu fiquei meio chadiado, e troquei o livro, três dias que eu fiquei com o livro em casa, eu li, eu li com luvas, pra não sujar o livro, e aí eu li o livro, e devolvi o livro, então eu não tenho livro aqui, mas eu queria muito ter, então um dia eu vou ter esse livro, eu vi que a editora Aleph, vai republicar esse livro, vai relançar ele, e eu estou ansiosa, porque eu quero muito esse livro, cara, eu quero muito, porque ele foi favoritado, e eu gostei demais de ler, e aí depois, outro livro que eu li também, foi O Labinto do Fauno, eu também fiz resenha dele, eu não vou falar muito dele, porque tem resenha no canal, tem um diário de leitura, onde eu falei muito aprofundado, sobre todos os pontos, positivos e negativos desse livro, vai estar aqui na descrição, e vai lá assistir, tá, porque está muito bonitinho, vamos ver aqui, que eu deixo aqui os bagulhos, então tá bom, daí eu li romance, gente, eu li bastante romance, eu li primeiro em pedaços, recomeço, livro 1, da Lauren Lane, mas assim, eu achei a escrita muito boa, o enredo eu achei bem zoado, no começo foi muito legal, porque eu gosto de ler o Kishi, de romance, sabe, eu não tenho esse negócio, teve muito tempo que eu fiquei com vergonha, de falar que eu gostava de romance, agora aceitei esse meu lado, tá, e essas vezes eu estava com vontade de romance, e li os romance mesmo, sem vergonha nem nada, e aí li em pedaços, o enredo eu não gostei tanto, começou bom, os personagens foram bem construídos, nesse livro, gostei, mas o ritmo dele, depois pro final, foi ficando bem cansativo, e o enredo também, não teve aquela grande coisa, e aí teve muito drama assim, inexplicável, os personagens às vezes, eles explodiam do nada, sabe assim, eu gosto quando o romance, ele vai construindo o personagem, e através das peculiaridades dele, o personagem tendo seus picos de raiva, seus picos de paixão, seus picos de tristeza, aqui não, aqui elas tipo assim, agora o personagem vai ficar irritado, e daí o personagem ficar irritado, sem muito, sabe, você fica tipo, precisava desse, todo esse estouro aí, criança, você precisava disso mesmo, e aí em pedaços eu li também, eu li também o Confronto, o Contrato, mentira, foi o Contrato, da Maylene Moreland, sei lá como é que fala, autora do Best Seller, New York Times, caralho, não sabia disso, e aí esse livro eu não gostei, não gostei mesmo, eu dei uma estrela, porque Jesus, no final do livro, eu pulei muitas páginas, para terminar esse livro, eu ficava lendo só o diálogo, sabe, sempre, porque eu queria acabar o livro, queria saber o que acontecia, mas assim, estava insuportável, o começo foi muito legal, é aquela coisa da secretária, e aí o chefe é uma bosta, e aí ele vai falar, então gente, se a gente fingir que está casado, porque eu tenho um rolê lá, que eu preciso de minha esposa igual você, e aí você precisa, na verdade eu não vou fingir que estão casados, eles vão fingir que estão namorando, e aí o negócio vai evoluir, porque obviamente eles vão se apaixonar, só que gente, no final, vai ficando muito chato, ficando muito clichê, em cima de clichê, clichê não bem, clichê é bom, mas quando ele não é bem construído, fica insuportável, então aqui foi ficando um livro insuportável, meu Deus, um monte de repetição, um monte de mesma coisa, sabe, as mesmas falas de nove de nove, você fica, meu Deus, eu fiquei muito cansada, e provavelmente esse livro, era uma fanfic de crepúsculo, provavelmente, porque eu, nossa, chegou o momento que estava assim, nítido que era uma fanfic de crepúsculo, então, mais um livro de fanfic de crepúsculo, e aí eu li um livro que foi muito gostosinho, e tem uma escrita muito gostosinha, eu li porque eu já tinha lido um livro, que esse aqui é o Pessegueiro, da Sarah Edson L, eu já tinha lido antes, um livro dela, que chamava, A Menina Que Perseguiu a Lua, e é muito gostosinho a escrita dela, sabe, ela escreve, ela escreve com personagens muito reais, muito normais, e os livros dela são, assim, romances domésticos, e nesse livro aqui, tem um pouco de investigação, nossa, bem leve, assim, porque um cara foi encontrado morto, debaixo de um negócio lá, e aí tem essa investigação de plano de fundo, mas isso nem é tão ilegal, nem é tão importante, o que importa mesmo, são os personagens principais, e gente, eu me apaixonei muito, por um personagem aqui, cara, meu, foi muito lindo, foi um romance, assim, que eu fiquei, nossa, eu fiquei muito mais apaixonada, que os outros romances que eu li até agora, mas aí, esse romance foi muito fofo, a escritora, essa escritora, ela sabe escrever, ela sabe falar de comida, e de sentimento, de cheiros, e de toques, assim, de um jeito que fica muito profundo, e você sente também, você quer comer aquelas comidas, que aqueles pessoas estão comendo, você quer, sentir aqueles cheiros, e fica muito fofo, é uma escrita muito delicada, e muito intimista, nossa, é muito fofo, é quase poético, assim, então eu indico se você gosta dessas escritas mais delicadinhas, desses livros mais gostosinhos, pra você ler, assim, no fim de tarde, e passar o tempo, porque é muito gostoso mesmo, eu li os livros da Julia Kim, eu li mais dois livros da Julia Kim, e o primeiro foi o que eu mais gostei, que foi o Visconde que me amava, e não, eu não leio livros na ordem, eu li os livros fora da ordem, e aí eu li primeiro o Visconde que me amava, que foi muito intenso, gente, quando eu me peguei, eu tava chorando junto com a personagem, sabe, tem horas, tem romances que são muito bons, assim, que a escritora puxa você pra dentro do romance, e quando você vê, você tá ali chorando junto com a personagem, e eu achei muito fofo, o personagem no começo ele é meio bosta, mas depois ele vai ficando muito empático com a menina, e eu achei muito legal esse romance, então, foi intenso e fofo, eu dei três estrelas, e aí eu li outro livro, gente, da Julia Kim, que foi, foi decepcionante, eu li aquele livro, Visconde que me amava, e aí tinha um personagem ali, que eu gostei demais, que era o Colin, e aí eu fui ler o livro do Colin, que chama O Segredo de Colin Bridgerton, que eu não sei falar esse sobrenome dessa família, queridos, vocês vão me perdoar também, fui ler esse livro, porque o personagem antes, ele era aquele personagem bem humorado, e fofo, e querido, e simpático, sabe, eu gosto desse tipo de homem simpático, e querido, e que não é um bosta, sabe, então assim, fui ler, ficava assim, e aí eu descobri, gente, no meio do livro, o menino começou a virar um bosta, virar um macho escroto, sabe, eu fiquei assim, o que tá acontecendo aqui? Porque meu, de verdade, a escrita é muito boa, a personagem a Penélope, que é a mocinha do livro, é muito fofa, ela carrega o livro nas costas, porque ela é uma personagem assim, muito independente, ela faz feitos assim, maravilhosos, ela tem um crescimento muito grande nesse livro, que você vai ficar muito feliz de vê-la crescendo, mas o Colin, gente, o Colin virou um bosta, ele virou um menino mimado, ciumento, invejoso, cara, ele tem inveja da menina, e ele vai tratar ela mal, ele vai tratar ela tipo assim, vai ter crises de raivas assim, inúteis, sabe, vai tratar a menina mal, e tem umas partes assim, que eu não consegui perdoar, porque tipo, no baile de casamento deles ali, meu, eles premiam o braço da menina, que deixou um hematoma, eu, quem faz isso? Isso não é uma coisa boa, e eu acho que no pior, porque aí você vai, as pessoas podem falar, ai, porque naquela época era assim, tá, beleza, mas esse livro foi escrito nessa época, e a gente tá lendo o livro nessa porra dessa época, com escrita dessa época, porque naquela época as meninas não podiam mostrar nem o tornozelo, e tem livros sendo de sexo no livro, então assim, óbvio que ela tava tentando retratar, mas é um livro de romance, entendeu, e aí, o pior foi que assim, ele tinha esses comportamentos bostas, e ele não teve nenhuma consequência com isso, a menina perdoava tudo, e ele nem pedia desculpa, ele nunca se arrependeu pelo que ele fez, então ele estourava muito, ele, que ele perseguiu ela, que ele seguiu ela no negócio, tá, e tudo bem, né, e aí depois ele, ele viola uma correspondência pessoal dela, isso foi muito ruim, sabe, porque aquele menino fofo que você descobriu no outro livro, virou um bosta que, e eu fiquei muito chateada, e, nossa, eu fiquei muito chateada nesse livro, eu fiquei muito decepcionada, eu dei três, eu dei duas estrelas e meia só pela Penélope, porque a Penélope foi maravilhosa, agora, esse cara foi um bosta, e eu fiquei muito chateada, eu já tinha lido vários outros romances de época, que os personagens não eram violentos, eles não tinham pensamentos violentos, aqui o Colin fica pensando em matar a menina, tipo, tá certo que não é uma coisa, tipo, ah, eu vou matar ela de verdade, mas são pensamentos violentos, e eu achei isso muito bizarro e zoado, sabe, então eu não fiquei muito com vontade de continuar os livros da Julia Kim, eu tinha gostado de um outro, que foi o melhor, e eu gostei muito, me apaixonei, que foi uma dama fora dos padrões, que eu amei demais, eu amei o mocinho, e ali o menino é patriarcal, mas ele não é violento, então, eu não sei, ela evoluiu, provavelmente ela evoluiu, a escrita e as características dos personagens, mas esses aqui eu fiquei bem chateada mesmo, então é isso, gente, tá escurecendo, porque o céu tá nublado, assim, mas é isso, muito obrigada mesmo por ter assistido o vídeo até aqui, se você leu algum desses livros, que você quer me indicar algum livro, escreva nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, então, beijo grande pra vocês, e até o vídeo que vem. e até o vídeo que vem.